Ai que... Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso channel hoje com fundosístico, né? Eu tô numa casinha aqui, bonitinho, vamos falar de Lama Negra Scala Expert, porque a pedência nesse produto aqui foi grande. E aí eu fui lá fazer a Mukirana Tour, que é o meu maravilhoso amigo Denison Diamond, vai ter vídeo no canal dele também. A gente catou lá no estoque da Dona Mukirana esse produto aqui pra fazer o teste para tuis, porque essa aqui é a versão vegana totalmente... Versão vegana? Versão vegana totalmente liberada para as séries de Snow e Low Pool. Então está no ar a resenha, a resenhística de quem? Dona Scala, hashtag Dona Scala apaixonada por animais, Lama Negra. Ultimamente aí no mercado tem aparecido vários produtos à base de lama vulcânica, lama negra, carvão ativado, enfim, que infernos é isso, Carol? Geralmente esses produtos, eles são focados para pessoas pessoísticas que têm couro cabeludo oleoso. Porque o carvão ativado, ele tem essa qualidade, assim, de purificar bastante o couro cabeludo e evitar que você tenha acúmulo aí, aquela massinha infeliz que dá, aquele negócio que fica no nosso cabelo. E evita também a descamação. Então aqui, a lama negra enriquecida com vitamina E, depantenol, possui propriedades revigorantes que são ideais para o tratamento de cabelos escuros. Sem vida, deixando os cabelos muito mais sedosos e brilhantes. Cala apaixonada por aviga... Por avigais, é por avigais. Por animais, é vegano, não possui ingredientes de origem animal e nem faz testes em animais, então se ela é uma linha de qualidade para a dona Scala. É um produto totalmente black. Ô, ô, Carol, isso aqui vai manchar o meu cabelo bom. A dona Scala afirma que se o seu cabelo for muito poroso ou se ele estiver muito poroso por causa de algum processo, ele pode sim pegar um pigmento. Então se você for loura, tem que tomar um pouco de cuidado, você tem que ter certeza que o seu cabelo, ele não está poroso. O que é que você resolve com porosidade? Faz uma selagem, sela aí essa cutícula com vinagre. Vou deixar o link aqui em algum lugar na bolotinha ou aqui embaixo pra vocês aprenderem a dar um fim nessa porosidade aí de vez pra você poder usar a lama negra. Eu usei no meu cabelo e confesso pra vocês que eu queria que o cinza tivesse pegado, porque eu tô querendo um rosa mais acinzentado, mas enfim. Não pegou, obviamente, obrigado de nada, dona Scala, porque o meu cabelo está com a cutícula totalmente selada por causa de produzir os maravilhosos brilhosos da asquerência. E aí, não pegou o pigmento. Que pena, que pena. E até ele fala aqui que é pra cabelos escuros e sem vida. Eu não classificaria esse produto apenas para cabelos escuros. Mas pra todas as pessoas que sofrem de cabelo oleoso, raiz oleosa, cabelo que fica assim, Carol, pelo amor de Deus, não dá jeito, eu uso todos os produtos, eu tenho que lavar meu cabelo todo dia. Esse produto aqui, ele promete segurar essa oleosidade por mais tempo. Então ele fala aqui que ele absorve o excesso de oleosidade e ajuda a remover as células mortas do couro cabeludo. O modo de uso que a Scala fala é que você distribui no seu cabelo normalmente e deixa agir aí por 3 minutos. Se você quiser um resultado mais hidratante, mais nutritivo, você pode usar também uma touca térmica e deixar por 15 minutos. Enriquecido com vitamina E e D-Pantenol. Eu colocaria esse produto aqui dentro de uma hidratação mesmo. Mas já falando pra vocês que dentro do cronograma talvez ele não se encaixaria. Ele se encaixaria mesmo pra pessoas com cabelo oleoso que estão sofrendo na oleosidade assim como eu. Apliquei no cabelo, enluvei mecha-mecha e deixei um tempo aí de pausa de 3 minutinhos. Na verdade, acho que até deixei um pouco mais de 5 minutinhos. O interessante é que o cabelo não vai ficando preto, tá? Se o seu cabelo não tá poroso, ele não vai absorver esse pigmento. E ele vai ficando cinza. Então quando você retira o produto, ele sai uma água bem cinza do seu cabelo. Eu percebi o cabelo com um aspecto assim, o toque dele tava mais seco. Não quer dizer que o cabelo foi ressecado, quer dizer que o toque tava mais seco. Pra gente que tem cabelo oleoso, qualquer produto que você borrifa, um pouquinho de não sei o que, o cabelo já pega tudo, já fica aquele tosse empastado e você tem que lavar de novo. E eu percebi que ele segurou oleosidade muito bem, além de que a raiz do cabelo aqui em cima, principalmente onde é a parte que eu mais sofro, ficou assim um toque bem seco. Mas o cabelo ficou sedoso, o cabelo ficou brilhoso, porque tudo da dona Scala deixa um cabelo muito brilhoso. Então olha o brilho desse cabelo, olha a ponta desse cabelo, olha a raiz como que tá bonita. É uma pena que o tube não tenha cheiro e o tube não tenha um toque assim pra gente sentir qual que é a textura mesmo. Vocês percebem que o meu cabelo, ele tá bonito, ele tá leve, mas o toque dele, principalmente aqui na raiz, não tá ressecado, tá um pouco seco, tá? Isso é uma coisa interessante porque me mostra que realmente ele segurou a oleosidade do cabelo. Então esse foi o primeiro teste. Se vocês quiserem saber resultados depois, Carol, segurou mesmo a oleosidade? Como é que foi? Quantos dias durou esses seus day afters aí? Quanto que deu? Funcionou? Vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram, inbox, perguntando porque eu falo pra vocês qual que foi o resultado nos day afters. Geralmente os day afters da dona Scala são os melhores, porque o cabelo fica muito bonito no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, em cima. Você passa um mês sem lavar cabelo, mentira. Você passa vários dias sem lavar cabelo e o cabelo tá bonito. Então eu creio que com a lama negra vai ser a mesma coisa. É um cheiro assim bem suave, é um cheiro bem perfumado e lembra um pouco no fundo a maionese. É um cheiro que ele não fica muito no cabelo, porque é um cheiro muito suave. Provavelmente as pessoas que não gostam daqueles produtos com cheiro muito impactante, enjoativo, vão gostar desse produto aqui. As pessoas que gostam de cabelo mais perfumado, nossa Carol, eu quero que o meu cabelo jogue e o perfume fica. Vão ter que aguardar um pouquinho, porque ainda não foi dessa vez que o cheiro impregnou no cabelo, tá? É um cheiro bem suave. Você tem que ocafungar muito o cabelo pra você sentir o cheirinho lá no fundo. É uma das coisas da Scala que muita gente gosta, tá? Outra coisa muito interessante da Scala é o preço, né minha querida? Esse aqui, ele veio lá da loja Mukirana Beauty. E veio mesmo porque fui eu própria que fui lá catar. E a Mukirana tá com várias coisas da dona Scala, pronta entrega. Na verdade o estoque da dona Mukirana tá cheio de várias coisas. Deixa eu ver aqui lama, vou pesquisar pra tuija aqui agora, lama negra. Porque eu vi lá no estoque, eu nem perguntei preço nem nada pra dona Mukirana. Falei, eu posso resenhar, pelo amor de Deus, Jesus amado. Aí ela, pode, Carol, pode sim, Carol, dona Mukirana é arraso. Ó, R$7,65 na dona Mukirana por um quilão da brilhosidade. Um quilão que vai durar bastante, você pode até comprar e dividir com suas amigas. Scala sempre fica muito, tudo de bom, maravilhoso no meu cabelo. Inclusive nós estamos com uma hashtag, hashtag Carol na fábrica da dona Scala. Bilinha na fábrica da dona Scala. E a gente quer ir lá saber o que que tá acontecendo, o que que eles botam dentro desse pote aqui. Porque é um quilão que realmente cumpre aquilo que tá na proposta mesmo, na embalagem, o que eles falam. Então gente, R$7 lá na dona Mukirana. Usa o cupom, o cupom, o cupom, o cupom, o cupom, o ar. O cupom de desconto, Carol, que eu com a final da sua compra que você vai ter ainda mais 5% de desconto. Vai ganhar amostria! Quer mais moleza do que isso? Não, só lá na dona Mukirana. Então já passa lá, adiciona esse produto no seu carrinho. Entra na categoria Scala, porque tem tudo da Scala. Tudo que eu trago resenha aqui no canal, tem lá na dona Mukirana, tá bom? Dona Scala tá de parabéns por fazer esses produtos veganos que a gente ama. Produtos maravilhosos, maravilindos. E lembrando que se você for loura, ou você for colorida, ou você tiver cabelo claro, e não quiser que esse produto manche o seu cabelo, você deve fazer um teste de mecha antes, tá? Tenha certeza que o seu cabelo não tá poroso pra não pegar nenhum pigmento. Mas como o meu não tava poroso, meu cabelo ficou muito brilhoso e muito malemolente e muito brilhosidade, gente. Se você já usou esse produto, deixa aqui embaixo nos comentários. Comenta se você gostou, qual foi o resultado no seu cabelo. Se o seu cabelo é oleoso, deixa aqui embaixo tudo de escritinho pra vocês comentarem, tá bom? A composição vai estar aqui embaixo no box de informação também. Outros vídeos da Scala vão estar linkados aqui em algum lugar nesse canal. Se você gostou do novo fundístico da Carol, se você gostou desse cabelo marshmallow, cor de marshmallow, deixa aqui embaixo nos comentários também. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba tudo carol que eu, que eu falo de tudo o tempo inteiro, o tempo inteiro, tá bom? Não esqueça de seguir o canal se você ainda não me segue. E dê o seu like quando brilhosidade que a gente adora. Fiquem com Deus, beijo. Nossa, quanta falação, né, Carol? Agora eu vou embora. Tchau!